Olá galera, estou aqui no povoado deserto gente, olha gente, paremo aqui agora, galera veio almoçar aqui e está chovendo, gente, está chovendo, olha a galera. Gente, olha aí, é porque é bonito, galera. Já está tudo organizadinho, né? Ô Pereira, o pique que eles devem estar com fome, né, hoje? Deve estar com fome, o pique que você deu nos meninos, né? E aí, quem é o proprietário daqui? Pereira, quem é o proprietário daqui é o... E aí, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome, irmão? Meu nome é Orlando Rosa. Orlando Rosa, qual o nome do seu bar? Meu bar é Bar Primeira Parada. Primeira Parada, sincron, tá? No povoado? No povoado deserto. No povoado deserto, né? E aqui, almoço, tudo aqui não, não, só mesmo, só bebida mesmo. Ah, isso aí foi uma... Ah, pronto. Ali tem um inscrito no meu canal, aquele menino já me acompanha ali, aquele garoto. Ela, ele é o que seu? Sim, é esse, né, tio? Ah, e aí, garoto? Tudo bem? Eu vou aqui conversar um pouquinho com ele. E aí, garoto, qual o seu nome? Breno. Quer dizer, Breno, já me seguia? Ah, que bom, Breno. Compartilha aí o vídeo aí pra galera, valeu? Pronto. É, galera, aqui é isso. Vai pegar seguro aqui. Opa, olha esse aqui. Tchau. 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 Ai, amor. a doutora Floresta já com frio, né? e aí, tudo bem? não, eu já almocei, irmão já almocei, almocei valeu, galera é, pedeirão? se não fosse a chuva a ação tinha sido maior mas em função das chuvas deu uma reduzida mas vai ter outras oportunidades a gente vai vir aqui assistir a população então, gente, olha vocês aí, se tiver alguma família aí né? que se encaixe no... e o que a gente assiste não é isso? o estado de pobreza como o trabalho social como o trabalho social alguém que tá com o pobre ou não de saúde quer que a gente possa tá ajudando alguma coisa então, a gente tem também o programa de reabentação pra consumar usuários de drogas e dependentes químicos então, eu quero as pessoas também ter alguém na família que tá com problema aí com droga ou alcoolismo e a pessoa tem interesse fazer um tratamento a gente também contagia o nome nesse sentido, né? a gente tem dois centros de reabilitação que a gente tem acesso e pode estar levando essas pessoas pra entrar pronto então, gente é isso aí, viu? tenho certeza que se não tiver vem aqui mas pode ter um parente um amigo né? e não deixe de dar essa mão amiga porque hoje você pode ser o futuro daquela pessoa amanhã, né Pereira? não vamos deixar ninguém de mal precisamos dar oportunidade às pessoas se a pessoa quer tem que dar oportunidade tem que dar oportunidade tem que dar oportunidade tem pessoas que não aceitam oportunidade aí paciência é isso? tem que ter obrigado tem que respeitar nunca diga aquela pessoa não tem futuro porque, né? se tiver apoio, né Pereira? e ele quiser mesmo consegue, né? com certeza então, Pereira vá almoçar vai de seis meses até um ano vai depender de cada situação então Pereira vá almoçar valeu? eu já almocei tô tranquilo já Pereira uma pergunta que não quer calar, irmão será que você come muito como você pega pesado com os meninos? será que você come muito como você pega pesado dos trenos? ou comeu não, eu come um pouquinho o seu fixe vai ficar leve dá uma aquecida na galera não fica não então, galera um bom almoço pra vocês e eu não posso esquecer o meu ditado não, né Pereira? Pereira hoje eu não tô bom não viu? não viu? não 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 não